Oi, oi meninas, tudo bem? Graças a Deus, meninas, vim hoje aqui no salão fazer meus cílios, aí está lavando para poder estar limpando a pele, entendeu? Para estar hidratando, para estar colocando os cílios, fiz os cílios e meu cabelo, da próxima vez eu faço a pigmentação de boca, gente, labial Então, coloquei cílios, fiz sobrancelha, outro dia eu fiz a sobrancelha, né, que foi no dia lá que eu falei Aí, dessa vez, só os cílios e escova no meu cabelo, meninas Então, este salão faz de tudo, gente, depilação, pigmentação de sobrancelha, pigmentação de boca, labial Nossa, precisa de ver, gente, o salão hoje estava lotado, sabadão, cheio, graças a Deus, né, gente, é sinal que trabalha bem Então, meninas, deixa eu te falar, depilação também, aí como eu fiz aí os meus cílios e outro dia eu fui e fiz a sobrancelha, cabelo, tal, tal, tal Então, eu ganhei o busto de graça, né, fiz a depilação de busto Eu estava muito bigoduda, estava bigoduda, gente E aí, tirei o bigode, né, ó, como ficou, olha só que legal, né, e tudo que vocês quiserem Faz unha de gel, unha normal, o que vocês sonharem e ter vontade de fazer, você faz Você entra aí destruída, sai renovada, gente É maravilhoso, eu e a minha filha, a Tayla, que fez cabelo e cílios Da próxima vez, eu vou fazer a pigmentação de boca e vou estar mostrando pra vocês, tá bom, gente? Vou estar deixando aí o endereço do salão, fica aqui na Baixada Santista, em Santos, galerinha Muito bom, da hora, o preço, bom, bem feito, perfeito, amei Aí, então, quando eu for fazer o meu pigmentação de boca, eu vou estar mostrando pra vocês Falou? Beijo, fica com Deus, obrigada por estar se inscrevendo Por estar se inscrevendo, deixando o like, ativando o sininho para não perder nenhuma notificação Cheguei, meninas, ó Espero que vocês gostem Gostem Deixe o like, se inscreva no canal Ativa o sininho para não perder nenhuma notificação Olha só Gente, ó Tá vendo? E é isso Então Tchau, tchau 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 A CIDADE NO BRASIL